MÚSICA Boas pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, desta vez com 3 dispositivos. E será o Hadron RDS-A, que leva coils normais, em dual e em série e em paralelo. Temos também o Hadron Mesh, que é de dual mesh. E temos o Hadron Pumper. Ora, no meio disto tudo, estamos a falar de quê? Estamos a falar destes 3 dispositivos. Ou seja, este e este serão os Hadrons RDS-A's, ou seja, RDA's. E depois este será o Pumper. E temos aqui muito o que falar. 30 milímetros de diâmetro, todos os eles. São 3 aparelhos distintos. 2 atomizadores e 1 vasilhame para evitar usar o modo Sconquer. E estes 3 foram enviados pela SimCray propositadamente para esta análise. Vamos descer à mesa. Vamos ver o Unbox dos 3. E depois voltamos para falar dos 3. Um de cada vez. Mas falar dos 3, porque fazem os 3. São 3 caixas diferentes, mas fazem os 3 parte do mesmo bolo. E vamos já perceber porquê. Por isso, sem mais demoras, fiquem por aí. Ora, e o restante do vídeo vocês vão poder encontrar nas outras plataformas onde disponibilizarei o vídeo total. Já que o YouTube, com as suas restrições, strikes, bans e caça às bruxas, ao vaping, não permite publicar totalmente o vídeo nesta plataforma. Qualquer dúvida, contactem-me por qualquer outra rede social, ou nos comentários deste vídeo, ou sigam os links que estão aqui em cima no YouTube, no próprio canal, ou na página JBDigit. E qualquer dúvida, disponham. Por isso, lembrem-se, vapiar sim, fumar não. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.